Fizem! Fizem! Negra, mãe, socióloga, professora e vereadora. Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março de 2018 no Rio de Janeiro. Grupos e movimentos sociais chamaram atos e manifestações contra a violência mulher e a população negra em mais de uma dezena das capitais do país. A Vice Brasil veio acompanhar o ato contra o genocídio negro. Marielle Presente, no vão livre do MASP na Avenida Paulista. A configuração da segurança pública, maior inserção, inclusão, maior quantidade de negros nos seus quadros, isso não reflete uma empatia. Coloca mais uma vez o negro e a negra nessa postura de quem tem ali a cor de quem rouba, a cor de quem mata, a cor de quem trafica. Hoje, gente, tem ato em todos os lugares profundos. O mundo inteiro está se levantando. Segundo a Elitia Internacional, o Brasil matou 58 ativistas em 2017. Ela morreu com quatro tiros. No mesmo ano, relatores da ONU encaminharam uma carta, avisando o governo brasileiro sobre ameaças e mortes contra as ativistas de direitos humanos. Infelizmente, a gente ainda está num tempo, hoje, que retorna ou mantém ou ameaça, inclusive chamando isso de mimimi, secundarizando, chamando de vitimização. Uma democracia que só serve para os ricos e poderosos e que a qualquer momento pode tirar a vida das mulheres negras da periferia. Na quinta vereadora mais votada no Rio, em 2016, Marielle pautava assuntos em prol da comunidade periférica, LGBTs e aos direitos das mulheres. Marielle tinha sido indicada como relatora na comissão, na Câmara Municipal, que analisava e investigava as ações da intervenção militar na cidade. Marielle denunciou crimes de policiais jacaré no Rio, com suspeitas de ameaças e por matarem dois jovens. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio, o batalhão dos policiais denunciados por Marielle é o que mais matou nos últimos sete anos no estado. Através das redes sociais, a vereadora denunciava os abusos da intervenção militar no Rio de Janeiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem matou a Marielle atiçou o formigueiro. Segundo a imprensa, o carro foi alvejado por nove tiros. Nenhuma ação precisa. O motorista que dirigiu o carro foi morto e a assessora que acompanhava a Marielle foi atingida por estiraços, porém sobreviveu. Não é à toa que a gente precisa ampliar cada vez mais essa temática. Seja fundamental, seja na escola, seja na graduação, seja nas falas de plenário, seja na sociedade civil, seja nas disputas com as novas mídias, para compreender que tem um processo de débito que, principalmente, o estado e a sociedade têm com a população negra. E sempre! E sempre! E sempre! E sempre! E sempre!